Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta ao seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube. Dessa vez aí, Dragon Ball Spark Zero ultrapassa as vendas de até 3 milhões de cópias vendidas em apenas 24 horas. Então a gente vai entender como esse jogo está sendo um sucesso imenso após o seu lançamento em poucos dias. Mas tudo aqui agora é na notícia, então segue aí! E antes também aí de a gente ir para o vídeo passando rapidinho para falar para vocês que aqui no nosso canal a gente tem lives aí todos os dias a partir das 8 horas. Então se você quer ver lives, gameplay, reviews, entra no nosso canal a partir desse horário. Todo dia temos lives aí de diversos jogos aí, eu e o Marcão fazendo aí vários tipos de jogos muito bons por sinal. E também se você está pensando em adquirir alguns jogos aí de mídia física, entra em contato com o William, né? O William é da House of Games, ele tem aí jogos de mídias de Xbox, Playstation, Nintendo e assim por diante. E também sem falar do acervo enorme que ele tem de conteúdos geeks e gaming. Então se você está pensando em comprar seu jogo em mídia física, dá uma olhadinha lá na House of Games, que é uma bela de uma loja que a gente recomenda aqui no canal. Então segue o vídeo aí! As vendas totais de Dragon Ball Spark Zero ultrapassa aí 3 milhões de unidades apenas em 24 horas após o seu grande lançamento que ocorreu no Playstation 5, Xbox Series X e PC via Steam no dia de 11 de outubro. Dragon Ball Spark Zero desafia aí os seus limites de jogabilidade e apresenta aí um jogo de luta de arena. Sim, ele aproveita bem o poder da Unreal Engine 5 e aí o jogo oferece vários visuais impressionantes e fiéis aí ao anime e recursos que definem o gênero de combate com ritmo acelerado e grandes ambientes aí destrutíveis. Dragon Ball Spark Zero apresenta também grandes modos de jogos cheios de ação, incluindo aí o episódio Battle, onde os jogadores podem reviver batalhas históricas da série de anime Dragon Ball mundialmente amada e conhecida. E também o Custom Battles para você criar e jogar e compartilhar suas próprias batalhas criadas aí usando também uma seleção bem robusta de personagens, estádios e também itens exclusivos que estão disponíveis aí no jogo. O jogo também apresenta aí uma variedade de modos multiplayer, incluindo as batalhas online em uma tela dividida. Bem como um novo modo memorável do World Tournament, onde os jogadores podem desafiar uns aos outros aí em vários cenários icônicos e bem originais por si. Esses novos recursos e modos estão juntamente aí com uma lista expansiva de 182 personagens jogáveis e que podem ajudar você a se tornar aí um Dragon Ball Spark Zero, um dos títulos de jogos mais reclamados pela crítica e na crítica mais lendária da franquia de anime. E aí, o que você achou dessa pequena notícia aí que a gente está trazendo aqui para você? Você está dentro aí desses 3 milhões de jogadores aí que ultrapassaram essa venda e também aí as pessoas que estão, as comunidades que estão aí jogando esse jogo? Se você curte essa franquia, se você está jogando aí também Dragon Ball Spark Zero, deixa aqui embaixo no campo dos comentários a sua opinião sobre essa marca aí em pouco tempo batendo aí na franquia. Se você curte tudo isso, deixa aqui embaixo no campo dos comentários então que a gente vai responder vocês com o maior carinho. Beleza, galera? Então sempre que puder, deixa sua opinião aí que a gente gosta demais dessa interação que a gente tem aqui com vocês no canal. Antes de finalizar o vídeo, se você ainda não é inscrito, para um pouquinho seu tempo aí, desce rapidinho, clica no botão de se inscrever que não custa nada, é de graça. Você clicando aí, você vira um inscrito, tem aí bastante coisa para você acompanhar aqui no nosso canal entre lives, notícias igual essa para você não perder nada do mundo dos games e também sem falar que a gente tem aí alguns reviews e dicas de jogos aqui para você. Garantimos entretenimento todo dia aqui para vocês. Então se puder fazer, puder nos ajudar aí se esquecendo inscrito e também ativa as notificações para não perder nada do que a gente solta aqui para vocês. Beleza, galera? Notícia rapidinha aí, espero que tenha gostado. Sempre foque aqui no canal porque todo dia vai ter para vocês conteúdos. Então, por hoje é só. Até amanhã. E ó, tchau, tchau.